Vou fazer primeiro com ele aqui, depois vou fazer com ele. Porque eu já gosto da posição, mas aqui na guarda-aranha desse jeito eu não tinha visto, eu vi o Paulo Mial fazer. Vou estar aqui, certo? Então, câmera lenta. Esse pé do quadril, ele vai ficar aqui e esse vai para o lado de lá. Quando vai, eu puxo ele para mim, fazendo isso. O triângulo de mão... Diga um pouquinho para cá, Tiago. Gente, o triângulo invertido, eu sempre gostei de usar muito, eu não vou fechar ali não para me explicar aqui. Eu sempre gostei de usar muito e finalizar aqui. Finaliza aqui no cotovelo a chave reta. Se ele dobrar o braço para cima, eu pego a americana. Se ele dobrar para baixo, eu pego a quimura. Então, sempre usei o triângulo mais para fechar no braço do que no próprio triângulo invertido. Quando eu era um cara forte, que conseguia rápido vir para cá, segurar o kimono, e eu não conseguia estourar, aí eu abraçava de cá, aqui, aí aqui eu fecho. Certo? Mas eu nunca tinha feito ele daqui, dessa posição, e eu achei legal. Então, vou estar aqui, ó, aqui, e também você pode vir cá, ó, e pegar a canela. Se pegar a canela, já era. Vou fazer com ele em pé também, beleza? Então, olha só. Tiago em pé, mesma coisa. Está em pé, pé no quadril, certo? Eu vou tirar, é como se o Tiago fosse me passar, né? Agora para cá, não é? Só que o que acontece? Quando eu tiro, eu tiro o outro também. Ó, eu tiro os dois e puxo ele para baixo, igualzinho. Estou aqui, ó. Puxo ele para baixo e encaixo. Ou eu pego a canela, ó, ou eu venho no braço de cá. Beleza? Então, vai ficar essa posição aí, para auxiliar nos treinos de vocês aí. Chama a nós no zap aí. Os...